Olá, aqui é o Charles da OICOS Consultoria. Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro encontro desse workshop Gestão Financeira de Ponta a Ponta. Nesse vídeo nós vamos falar sobre os quatro pilares da gestão financeira, os quatro pilares que nós adotamos como método aqui no nosso modelo de atendimento em consultoria, em formação profissional, formação de gestores, formação de líderes e suas equipes. Esses são os quatro pilares que nós utilizamos para orientar todos os atendimentos que nós fazemos em gestão financeira. São eles, diagnóstico financeiro, e é nesse ponto que nós vamos nos deter, nós vamos ter mais atenção aqui nesse vídeo de hoje. Nós teremos quatro vídeos sobre esse tema, o nosso workshop será ministrado através de quatro vídeos. Esse é o primeiro da série de quatro, e nele nós vamos nos concentrar no diagnóstico financeiro, que é o ponto de partida, é o start do seu processo de revisão daquilo que nós chamamos de reestruturação da área financeira. Então, se você quer entender bem o jogo financeiro, se você quer que a sua estrutura financeira esteja toda montada, toda preparada para gerar novos patamares de lucro e rentabilidade para o seu negócio, a gente tem que começar por aqui, pelo diagnóstico financeiro, para a gente entender, o nosso choque de realidade, digamos assim. É quando você abraça a realidade do seu negócio, você entende os números do seu negócio como eles são, não como você gostaria que fossem, e é aqui onde a gente desnuda a sua empresa, de modo que aí sim a gente consiga tomar decisões mais assertivas. Então, tudo começa com o diagnóstico financeiro. Segundo ponto importante é a gente trabalhar os controles financeiros, quais são os controles financeiros que são importantes, quais são, para que servem esses controles financeiros, como é que os controles financeiros balizam as decisões estratégicas, decisões operacionais, e todo o processo decisório dentro do seu negócio, como é que esses controles financeiros orientam, quais são os melhores controles financeiros, como é que você faz um espelhamento, por exemplo, entre o seu fluxo de caixa e a movimentação bancária. Isso é importante que você tenha aí toda uma estrutura de controles financeiros para orientar a sua tomada de decisão. Então, nós teremos um vídeo específico só sobre isso, será o nosso segundo vídeo aqui da série. O terceiro ponto é a análise da viabilidade, é quando a gente vai observar se o seu negócio vale a pena, se é um negócio viável. Muitas vezes o empresário inicia o negócio, a ideia é boa, o produto é bom, mas a estrutura, o posicionamento dele e uma série de outras circunstâncias fazem com que aquele negócio não seja viável, ou pelo menos naquele momento não seja viável. Então, é importante que a gente analise através dos números da sua empresa, se o seu negócio é viável. Se, por exemplo, o lucro que você tem é compatível com o esforço, com o capital, com o dinheiro que você tem investido ali. O mercado oferece várias opções para você investir e é importante que você tenha clareza sobre se o negócio que você tem hoje gera um rendimento compatível com outras oportunidades que o mercado oferece. Então, aí é quando a gente vai analisar a viabilidade para saber se o seu negócio vale a pena ou não, se não estaria na hora de você, de repente, migrar para uma outra atividade ou reposicionar estrategicamente o seu negócio de modo que ele seja viável. Então, nem sempre uma empresa que dá lucro, ela é viável. O fato de dar lucro nem sempre é viável. Isso depende se esse lucro é compatível ou não com todo o esforço, com toda a operação e com todo o capital que tem investido ali. Então, é importante ter essa clareza e a gente vai ter aqui uma aula, vai ter um encontro específico só para tratar da análise de viabilidade. E, claro, um acompanhamento profissional. Quando eu me refiro a acompanhamento profissional, eles só querem dizer que você tem necessariamente que contratar um consultor, ou contratar alguém especificamente para tratar disso, esse acompanhamento profissional é, na verdade, a análise crítica dentro, a luz da ciência por trás das finanças. Então, quando eu falo de acompanhamento profissional, é que a análise seja profissional. Isso não quer dizer que tenha que ser um consultor, que tenha que ser um outro profissional fora da sua empresa. E esse acompanhamento profissional pode ser interno, desde que você tenha na sua empresa um quadro, ou que você tenha um profissional que tenha essas habilidades, que tenha esse conhecimento. Na verdade, você, como empresário, pode ser essa pessoa que vai fazer o acompanhamento profissional do seu próprio negócio. Desde que você tenha as habilidades certas, que você tenha o conhecimento certo, que você vá buscar essa qualificação, essa formação para poder analisar de forma mais crítica. A luz da ciência financeira, a luz da ciência que existe por trás da análise financeira. Então, você mesmo pode fazer esse trabalho. Mas eu recomendo, claro, que você tenha aí uma proximidade, pelo menos com o seu contador, que é uma pessoa que entende muito de números. E a gente sabe que gestão financeira não é só números, mas os números são importantes, balizadores das decisões financeiras. Então, é importante que você tenha aí uma proximidade com o seu contador. E se você chegar para o seu contador para falar com ele sobre gestão financeira, se você chegar para o seu contador para falar, por exemplo, sobre contabilidade gerencial, ele vai entender do que é que você está tratando, vai entender o que é que você quer, e ele consegue te auxiliar nisso. Então, é importante que você tenha um acompanhamento profissional. Um consultor, claro, é alguém que pode sim te dar esse suporte, alguém que você tenha ali como assessoria para trocar uma ideia, para bater papo, para se debruçar sobre os números da sua empresa. É importante que você tenha esse profissional também, mas não necessariamente você precisa contratar alguém para fazer isso. Você pode buscar, através de alguns meios, essa qualificação para que você mesmo possa tomar suas decisões junto ali do seu gerente financeiro, ou do seu contador, ou quem sabe até de um consultor também. Então, esses são os quatro pilares da gestão financeira dentro do nosso método aqui na OICS. A gente sempre parte de um diagnóstico financeiro, a gente analisa os controles financeiros, faz a implantação desses controles financeiros, faz análise de viabilidade, é importante saber se o negócio é viável ou não, e o que é que pode ser feito para que esse negócio se torne viável. E, claro, o acompanhamento periódico, acompanhamento permanente, um acompanhamento profissional desses números e do desempenho da empresa. Isso aqui também é importante. Hoje, entretanto, a gente vai tratar de alguns aspectos mais específicos dessa primeira etapa, que é o diagnóstico financeiro. E eu elenquei aqui algumas questões que eu considero de maior importância. O que é que é importante analisar quando você vai partir para um diagnóstico financeiro? As perguntas que o seu diagnóstico financeiro procura responder são, na verdade, se a sua empresa é saudável, se a saúde financeira dela está robusta, digamos assim, se você tem musculatura financeira, se você tem saúde financeira, se por acaso não tem saúde financeira, se os problemas financeiros que você tem hoje são tratáveis, se é possível tratar a saúde financeira da sua empresa. Então, isso é o que a gente busca encontrar e identificar aqui nessa etapa de diagnóstico financeiro. Primeiro ponto, verificar a qualidade dos registros. Você possui um ERP, tem uma planilha dinâmica, o que é que você utiliza para fazer os registros financeiros da sua empresa? Isso aqui é o ponto de partida. E no material que você recebeu aí, caso você ainda não tenha ingressado no workshop, eu vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever no workshop para ter acesso ao grupo e ter acesso aos materiais. Mas se você já está no grupo, você provavelmente já recebeu esse material aqui e aí você tem ali uma série de perguntas sobre como você identificar a qualidade dos registros financeiros. E é importante que você tenha bastante segurança de que os números são reais. E isso você obtém através de um registro de qualidade. Pode ser através de uma planilha dinâmica, pode ser através de um ERP. Eu não sei como é que você faz os seus registros de movimentação patrimonial. Mas é importante que isso tenha qualidade. E existem perguntas chaves ali dentro do material para você identificar a qualidade dos seus registros financeiros. Fluxo de caixa, DRE, ponto de equilíbrio. Tudo isso é importante que esteja registrado para a posterior análise. A gente só pode analisar aquilo que está registrado. Se não está registrado, não tem como analisar. Outro ponto importante são os indicadores. Os indicadores são aquilo que dizem se a sua empresa tem um bom desempenho ou não. Não é possível dizer se a empresa tem um desempenho bom, razoável, regular, irregular, insatisfatório, se você não tem indicadores de desempenho. Então é importante a gente identificar esses indicadores e a gente vai ter aula específica sobre isso. A gente vai ter um encontro onde nós vamos aprender a calcular mesmo, identificar esses indicadores e a calcular esses indicadores. A gente vai ter um encontro específico só para tratar disso. É claro que é importante também a gente ver o seu posicionamento estratégico. Como eu disse anteriormente, não é apenas números. Gestão financeira não se trata apenas de números. Porque se você não fatura, se você não tem vendas, se você não tem uma atividade comercial ativa, se você não tem uma estrutura boa de vendas, você não tem finanças para administrar. Então, muitas vezes, o seu posicionamento estratégico pode levar a uma situação de faturamento insuficiente para mover toda a engrenagem, toda a sua operação. Então, posicionamento estratégico também é uma questão importante. Nós vamos analisar isso. Quando se trata de gestão financeira, existem os aspectos operacionais de eficiência operacional, de despesa, custos, apuração de custos, redução de custos, de desperdício. Todas essas são questões operacionais que são importantes de ser tratadas. Mas o posicionamento estratégico, muitas vezes, também é decisivo para a saúde financeira do seu negócio. Se você está, por exemplo, numa situação onde não há nenhum diferencial estratégico, provavelmente você está ali num cenário de guerra com seus concorrentes, tendo, muitas vezes, que fazer guerra de preços, aviltar preços, fazer promoção. E tudo isso reduz liquidez, tudo isso reduz faturamento, tudo isso reduz desempenho. Como é que você vai fazer um diagnóstico financeiro? Atividade sugerida. Ela está lá no material que você recebeu, aí o PDF. Tem várias perguntas nesse PDF, são muitas perguntas. E fazendo essa atividade sugerida, você vai ter muito mais clareza. Então, leia todo o material, anote todas as perguntas. Eu recomendo que você responda a todas elas. Mas é natural que você se identifique com algumas mais do que outras, em razão das particularidades do seu negócio. Mas o importante é que você faça uma seleção de todas as perguntas que estão ali naquele material e responda de forma crítica. É importante que você seja realista, que você seja honesto com você e com o seu negócio. Analise o seu negócio do ponto de vista da realidade dos fatos. Então, analise todo o material, leia o material. Acredito que você vai ter grandes insights lendo esse material. E responda com honestidade todas as perguntas que estão ali. Você vai ter já bastante clareza sobre o diagnóstico financeiro do seu negócio. E aí, vai estar bastante melhor preparado para as aulas seguintes. Para os conteúdos que a gente vai entregar nos vídeos seguintes. Ok? Então, por hoje era isso. Muito obrigado por me assistir, obrigado pela confiança. Um grande abraço e até a próxima.